Se um dia você achou que a igreja era um local, templos e grandes construções, eu quero dizer para você hoje que a igreja não é um local. Então, fique ligado aqui e assista mais um episódio do Vida e Teologia. A igreja não é um local. Não são os bancos vazios, nem são os instrumentos e equipamentos de som, as luzes e toda a estrutura que cerca o ambiente daquilo que nós chamamos de igreja. Toda a estrutura, sem as pessoas, são apenas cimento, tijolo, ferro, cabos, equipamentos, mas não igreja. O que faz dessas construções, então, aquilo que nós chamamos de igreja? Bem, precisamos entender que igreja são as pessoas, mas não qualquer pessoa. A igreja é um povo, um povo que caminha sob o Senhorio de Cristo, escolhido e separado por Deus. Igreja são pessoas unidas na mesma fé, na mesma mensagem e na mesma missão. O espaço sem as pessoas é só apenas um espaço. Antes de chamarmos qualquer espaço de igreja, eles poderiam ter sido qualquer coisa, mas sem as pessoas não são a igreja. O espaço com as pessoas é a igreja, reunidas para comunhão, celebração, transformação e edificação. Por isso, Deus se faz presente neste local, quando nós estamos reunidos. Ele derrama das suas bênçãos, quando o seu povo se reúne para adorá-lo, vivendo e cantando aquilo que crê. Os espaços que chamamos de igreja, eles só existem com um propósito e para uma missão. Glorificar a Deus, levar a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para transformar vidas. Então, precisamos entender que a igreja não se resume ao local onde estamos, mas as pessoas que receberam a mensagem do Evangelho, que se arrependeram de seus pecados e foram transformados por ela. E ao mesmo tempo, a igreja não é apenas um indivíduo, mas um povo, que se reúne em torno de um nome, Jesus Cristo, que deve ser o centro de todas as coisas e de toda a vida da igreja. A igreja deve ser o povo de Deus, reunido em propósito de fé, amor, em comunhão e em missão, a missão de Deus. Portanto, tudo isso só terá um propósito, um local só vai ter propósito, para ser chamado de igreja, se o povo de Deus ali estiver reunido. Neste espaço, as pessoas serão transformadas, vidas serão restauradas, o Evangelho deve ser ensinado e pregado, Deus deve ser glorificado, através do povo de Deus que ali estão reunidos. Ore pela sua igreja, para que o espaço onde a sua igreja se reúne, seja um espaço de fé, de amor, de transformação de vidas e que seja para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. E que Deus abençoe a sua igreja.